Solange tem 52 anos e sempre foi uma mulher ativa e trabalhadora. Mas de alguns anos pra cá, precisou travar uma batalha contra o câncer. Ela foi diagnosticada com câncer de mama, né, lá em 2020. A gente tratou, graças a Deus, ela foi curada do câncer de mama. A gente fez todo o processo de radioterapia, de quimioterapia, fez a cirurgia. Só que o que a gente não sabia é que também estava tendo um crescimento de um tumor na cabeça dela nessa mesma época. Só que a gente só teve diagnóstico no final de 2021. Daí, no começo de 2022, em janeiro, ela fez a cirurgia. Na época, graças a Deus, a gente conseguiu muito rápido pelo SUS. Só que esse ano, em agosto de 2020, a gente teve diagnóstico de que ela estava com o tumor novamente no mesmo local. Os filhos e a irmã dela estão desesperados, sem saber mais o que fazer. Já que o relatório médico indica uma neurocirurgia de urgência para a retirada do tumor. Segundo os filhos, toda a documentação já foi encaminhada para a Secretaria de Saúde de Anápolis. Até o Ministério Público fez um pedido e a Justiça concedeu um mandado de segurança, solicitando o procedimento desde o dia 29 de setembro. Mas quase um mês depois, nada de resposta para a família. A situação da minha mãe está ficando pior a cada dia, ela está piorando. Na rede particular, o custo da cirurgia fica entre 80 e 130 mil reais, valor que a família não tem condições de arcar. Solange só quer mesmo o direito de passar pela cirurgia para a retirada do tumor do cérebro. Está difícil de andar pelejando, tentando. Os filhos estão na expectativa da cirurgia ser liberada e que a mãe possa passar pelo procedimento. Isso é muito decepcionante. Eu não falo só por mim e pela minha família. Falo por todos os cidadãos de Anápolis.